Amfiteatro cheio para assistir a posse do vice-reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia, Eduardo Nunes, e também dos diretores do Hospital de Clínicas. Autoridades, ex-reitores, professores, técnicos administrativos, alunos e familiares marcaram presença no evento. O coral da Universidade, sob a regência de Edmar Ferretti, fez uma apresentação para os empossados e convidados. Música Satisfeito com o resultado da eleição, o vice-reitor da Universidade, Eduardo Nunes, falou sobre a nova gestão e os planos que pretende implementar na comunidade acadêmica. Desde que nós nos preparamos para assumir a reitoria da UFU, nós tivemos uma grande oportunidade de visitar todos os setores, todas as unidades acadêmicas da Universidade, debater uma série de projetos, elaborar um plano de gestão que apresentamos à comunidade, e agora estamos já preparando nossos primeiros passos, nossos primeiros 100 dias, e com certeza em breve já estaremos deslanchando nossos projetos para a Universidade. Acompanhando o desejo de mudança do vice, o reitor Elmiro Santos, e o novo diretor-geral do HC, Miguel Tanuz Jorge, confirmaram os planos e as melhorias que deverão ser implementadas em toda a Universidade com a nova gestão, incluindo no Hospital de Clínicas da UFU. A gente pretende fazer uma série de atitudes, a gente pretende tomar uma série de atitudes nos 100 primeiros dias para regularizar as coisas mais pendentes, mais urgentes, e depois ter um plano de construção de uma estrutura sólida para o Hospital de Clínicas. Agora, o que nós vamos fazer é uma divisão de funções mais adequada, o que permite maior possibilidade de atendermos as questões que são imediatas na Universidade, e também que possamos fazer algumas articulações externas que, a partir do meio de fevereiro, que elas se tornam mais evidentes no país como um todo.